Aplausos Eu só assumi o papel Sou eu que consegue ser problemas Seus problemas podem ajudar a resolver De acompanhar nas provas trimestrais Você vai viver Serei de você confinante E eu, se esse é o meu olhar É o meu papel Vem que você em cima a mim Vou gritar a mim, se você quiser Quando surgirem seus primeiros raios de mulher A vida se abrirá Com ferozca no céu E você vai rasgar o meu papel O que está escrito em mim Eu ficará guardado Se me dá prazer A vida sempre, sempre entende O que se há de fazer Só penso a você Aplausos Não esqueça Aplausos 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 Aplausos